Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa nesse sábado no canal 14 da Vale TV, o Popsportes, apresentado diretamente dos nossos estúdios para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, reprise às 19h30 no canal 6 da NET São Leopoldo e reprise Amanhã de manhã aqui no canal 14, às 8h30 também em São Leopoldo Apoiadores culturais do nosso programa, FACAT, Faculdades Integradas de Itacoara TVC Suplásticos, Dr. Geraldo Andrade, advogado especialista em Direito Esportivo Postos Petrovinha em dois endereços, Cláudios Móveis para Escritório e SVR Portaria e Vigilância Lembrando que a FACAT tem o vestibular solidário das Faculdades Integradas de Itacoara Que acontecerá dia 29 de outubro à tarde no campus Faça sua inscrição doando 6 litros de leite em embalagem longa vida que devem ser entregues no dia da prova O leite arrecadado será destinado a entidades beneficentes da região Exercite a solidariedade, você pode ser melhor, você pode ser FACAT Que beira a iniciativa da FACAT, hein? Sem dúvida nenhuma, né? Hoje é maravilhosa, hein? Deixa eu mandar um abraço para o nosso amigo Ademir Novieira Ele mandou te convidar, convidar o Zequinha também Estive lá no estúdio dele na quinta-feira Sobre o jantar-baile dia 28 de setembro, numa quinta-feira É aniversário do Ademir, no ACTG Portal da Serra Lá vai ter os monarcas, os quatro galdérios em banda É isso, né? Os quatro galdérios e os monarcas Grande jantar-baile dia 28 de setembro, numa quinta-feira 20 horas lá no ACTG Portal da Serra, em dois irmãos Um abraço Ademir Nogueira Você mora no nosso coração aqui no meu, do Zequinha Com certeza, grande abraço É muito amigo do Laerte Santos, nosso amigão aí Do Fernando Tracastro, Geraldo Andrade, essa turma toda aí Vamos partir agora para... Ainda fechando ali, de River Plate, oito Ah, é verdade Junior Barranquilla, zero Não, Jorge Wisterman Desculpe, Jorge Wilson Perdão, os telespectadores aí Jorge Wisterman É Seu Jorge, como é Aliás, um dos zagueiros, o zagueiro é o Alex Silva Ah, é? E São Paulo Tem o Serginho, que é brasileiro também Eu até falei antes, no bloco anterior Estranho, estranho, esse oito a zero Me chamou a atenção, Zequinha, boa tarde, telespectadores A forma como o River Plate construiu os seus gols Entrava na área assim como se estivesse passando no calçadão Na beira da praia Estilando Estilando Foca pra mim, eu recebo, ninguém vê, ninguém marca Chega, faz gol O escoco, o escoco Meu Deus do céu O escoco no Internacional, em 21 jogos, fez 4 gols Aí ele faz 5 num jogo Você acha que... O Internacional que não contratia ele não Acabou já o estoque dele Acabou Só falta o Internacional ficar na mão do escoco agora Na final contra o Grêmio Falou aí que foi meio... Estranho Estranho Você acha que realmente pode ter rolado uma mala branca? Dizem que esse time do George Wilsterman Teve 4 jogadores punidos com doping E depois, através de uma liminar Foi dado a eles a condição de jogar Então parece que pode haver alguma coisa Já que vai ser punido mesmo Então vamos deixar o River ir pra frente Estou falando aqui em suposições Pelo amor de Deus Agora que foi estranho Esse 8 a 0 Mas em River e Lanús Ah, é um clássico argentino Aí é rivalidade É um Grenal É um Grenal Dizem que o River é favorito Não, não chega a ter toda a rivalidade de River e Boca Concordo River independente Mas é um clássico argentino A gente sabe E o Lanús quer ser campeão pela primeira vez Decide em casa O pessoal fala muito que a Bahia é uma espécie de estúdio que tem de cantor lá O estado é um estúdio O que tem de cantor lá é uma loucura Está tocando o telefone do Cabinho de novo Não, não Dizem que a Bahia Eu digo assim E a cidade de Buenos Aires Na sua região metropolitana Tem parece que 30 e poucos estádios de futebol Entre pequenos e grandes E não sei quantos clubes Então assim O Lanús é um time que não tem toda a tradição Por exemplo De um Racing Do Independente De Avedianeda De um Boca Juniors De um próprio River Plate Que para mim aí são os tops Aí depois vem São Lourenço Que é o time do Papa Que já ficou pelo caminho Perdeu para o próprio Lanús Só que o Lanús Aí eu concordo com o Fernando Com o Zequinha E com o nosso telespectador Provavelmente deve estar sacudindo a cabeça Me dizendo que sim Que é um confronto argentino Que se transforma num clássico Pelo número de jogos já foram realizados E ali tudo pode acontecer Dá para comparar com o Grêmio e Botafogo Por exemplo Que não é um grande clássico do Brasil Não é um Grenal Não é Palmeiras e Corinthians Mas foi um confronto de grandes É verdade Não concordo Vamos aguardar E aí no jogo contra o Lanús Nós vamos ver se você tinha razão ou não Em relação a essa função aí de ter É, não vão pensar É tudo certinho Não vão pensar que porque o River Enfiou oito Como quis Podia ser doze Não, o buraco vai ser mais embaixo Pedro que tomou três lá Só porque fez oito No George Wilsterman Que vai fazer cinco, seis, quatro Sei lá quantos No Lanús não O buraco vai ser mais embaixo É outra história, exatamente Passando agora de Grêmio De Libertadores da América Já falamos sobre o Inter No primeiro bloco Para o Esporte Clube Novo Hamburgo O Novo Hamburgo já está de técnico novo Beto Campos O Novo Hamburgo Que parece que também já está Com alguns jogadores acertados Já conversou Apalavrado Teve dia desse aí A apresentação do técnico Da sua direção Da sua comissão técnica No programa passado Eu não estava aqui Mas eu vi que você colocou Um bate-papo aí Com o preparador físico Preparador físico Do Novo Hamburgo Sim, sim Então O que temos aí de novidades Novo Hamburgo? A novidade maior Foi essa A chegada E já saída Do Beto Campos Porque ele chegou Acertou-se com o Novo Hamburgo E nesse interim O Criciúma Dispensou O Luiz Carlos Vim E o técnico Convidado A trabalhar No lugar do Vim Foi o Beto Campos Beto Campos E é aquela história Botaz aqui Entre os espectadores O cavalo Passar encilhado O Beto Campos Foi pra lá Porque ele viu ali Uma oportunidade Quem sabe De Se ele leva O Criciúma Um ato assim Meio estranho No futebol O Novo Hamburgo Tem técnico E não tem E tem técnico Entenda aí Telespectador Do Pop Esportes O Novo Hamburgo Tem técnico Não tem E tem técnico Por quê? Porque o Novo Hamburgo Emprestou o seu técnico Pro Criciúma Entre aspas Dá pra dizer isso Enquanto ele O Novo Hamburgo Não começa os seus trabalhos Vai ser só lá em novembro Dezembro O Beto está trabalhando No Criciúma Mas como é que ele vai Treinar o Criciúma E vai ajudar A montar o grupo Pro Gauchão É que ficou aqui O Rafael Dias E o Darley Que é o seu auxiliar Que ficaram encarregados De junto com o Everton Cury Contactar Formar esse grupo Claro Que com o aval Darley Costa Ah, no Criciúma Eu não sei Pois é Aí não dá pra entender É que o Criciúma Contratou só o técnico Contratou a comissão técnica Há clubes que trabalham Assim Não tem mais essa De levar 40 amiguinhos juntos Bruxinho Há técnicos Que não aceitam Não, eu só vou Se eu vou levar O Zequinha junto comigo Porque ele é da minha confiança Senão eu não vou O Tite levou o filho dele Pra seleção O professor O Projeto A sorte dele Deu certo O Projeto levava Um monte de O Projeto O Felipe não saia Sem ser um mortoso O Felipe Paulo levava Um mortoso E teve sucesso Então assim Então voltando A Novo Hamburgo O Beto foi contratado Junto com o Rafael Dias E Darley Costa Surgiu a proposta Do Criciúma O Beto não quis perder a oportunidade O Novo Hamburgo A Série B termina em novembro Final novembro Meados de dezembro Seria abertura Praticamente Mas a gente já tem que estar aqui Convivendo Mas a gente tem que estar em contato A gente tem que estar em contato A gente tem que estar em diário Com a condição de novembro Mas é isso que está fazendo o Novo Hamburgo Com todo o respeito Que me merece a direção do Novo Hamburgo Eu tenho grandes amigos Dentro do Novo Hamburgo Para mim isso é várzea O Novo Hamburgo fazer isso Não estou nem pensando no Criciúma Que está fazendo outra várzea lá Pegando um técnico que está empregado Pegando só o técnico Não levando sua comissão técnica Porque ficou certo aqui no Novo Hamburgo E ele foi campeão gaúcho Quando Luciano Martins Zequinha e telespectador O Novo Hamburgo tinha um preparador físico Que aliás falou com o Luciano Martins No programa passado, sábado passado Aqui no nosso Pop Esportes Um baita de um cara competente Que juntamente com o seu auxiliar técnico Com a sua comissão técnica formada Foi o grande sucesso do Campeonato Gaúcho Juntamente com o Beto Campos Não foi só o Beto que ganhou o Campeonato Gaúcho Foi o Beto, a sua comissão técnica A direção do Novo Hamburgo Soube contratar Inclusive os jogadores E os jogadores Mas tudo isso dentro de um contexto Eu não concordo A não ser que o Novo Hamburgo Queira apenas participar Do próximo campeonato Agora o Novo Hamburgo É o atual campeão gaúcho Eu quero assim O Novo Hamburgo é o campeão gaúcho O Zequinha não pode se expressar ainda Por favor, Zequinha Mas eu quero assim Eu respeito a opinião Eu não acho que é uma parza Eu acho que é um termo um pouco pesado Mas enfim Não é o melhor O melhor ou o mais correto Também acho que seria o Beto ficar aqui junto Em outras épocas Desculpa eu te interromper Eu ouvi você Eu gostaria que você me ouvisse agora Mas é que em outras épocas Eu respeito o mais velho Que eu sou aposentado inclusive Outras épocas Vamos respeitar os aposentados Cartão do SUS vale Você aí que é espectador Respeita o aposentado Você aí Respeita Eu me respeito Então voltando aí Olha o seguinte O mais certo sim Seria o Beto ficar aqui junto Com o Darling Koffer Rafael e o Everton Cury Montando o plantel Ponto Surge a proposta para o Beto Bom O Beto não vai ir Porque se dois, três jogos Depois no gauchão Ele for mal Dão um pontapé No traseiro do técnico Não quer nem saber quem é A vida de técnico é assim gente Está bem? Maravilha Está mal, manda embora Tem que pensar nisso também Agora Por que que não pode hoje Com o WhatsApp Com o Face Com o Internet Com o telefone celular Como você fala aqui Com as pessoas lá no Japão Na China, na Coreia Não sei aonde Por que que não pode o Beto Lá em Criciúma Fazer um trabalho em conjunto Mas de margem de conferência O foco é esse Mas qual é o foco que ele vai ter Lá no Criciúma É muito simples assim O Everton Cury Os jogadores que eu quero indicar São Voltar Zequinha Luiz Fernando Alex Serginho Pedrinho Eu vou dizer o que que aconteceu E deixa a lista Para o Everton contratar E se não contratar Isso aqui Está em plano B E o Everton Junto com o Darley E o Rafael E sob orientação Lá com o dado Do Beto em Criciúma Vão controlar a formação Do grupo O Novo Hamburgo Não vai ter uma despesa Com o Beto Nesses dois, três meses Aí porque o Beto Vai ser funcionário Tem mais isso ainda Isso aí para mim pesou Ah Vamos então Não vamos se mentir Mas tu continua achando Que é Varza Continua achando errada Eu acho uma situação errada Bom já De Varza Já passou para a situação errada Até o torcedor do Novo Hamburgo Me desculpe Se eu peguei pesado na expressão Eu até mudo Mudo essa expressão Agora Que é uma situação Que não dá para concordar Desculpe Mas não dá Eu estou te apresentando Estou te apresentando argumentos Por que que não dá Para concordar Zequinha Luiz Fernando E telespectador Porque o Novo Hamburgo É o atual campeão gaúcho Não tem tempo Para fazer esse tipo de coisinha aí O Novo Hamburgo Você vai montar um time Para Olha ele é o campeão gaúcho Me perdoa de novo Ele vai chegar Vai jogar contra quem Contra Grêmio Contra Internacional Contra o time Eu vou repetir Talvez eu não entendesse Entendi O Darley O Rafael Dias O Everton Cury Sob a orientação E controle também do Beto Mesmo lá em Criciúma Aliás o Everton Cury Não tem que ter Contra o nosso programa Eu já convidei ele cinco vezes Ele não vem aqui Ele só vai no programa do Zequinha É Já vi isso Mas Zequinha Por favor Você não falou sobre essa situação ainda Concorda, discorda Eu vou complementar dizendo Que esse trabalho Que está sendo realizado pelo Beto Mesmo estando claro Que focado no dia a dia No Criciúma Ele acompanha de muito perto E hoje o Novo Hamburgo Já anunciou a primeira contratação Um volante que veio do Caxias Que trabalhou com o Beto Quer dizer Aí eu concordo com o Luiz Fernando Quando ele disse O Beto não está totalmente Acéfalo do Novo Hamburgo Claro que não Ele faz uma lista E quando fez essa lista O trabalho do Beto Encerra por aí Porque não é o Beto que vai lá Ou o Novo Hamburgo Não está acéfalo do Beto É, exato Eles continuam diariamente conversando De quem o Michel É o Michel Mas quem é o Michel? Não deu Não pode falar Porque estava Jogou com o Beto em Caxias Jogou fora Muito no interior de São Paulo Já está anunciado Ele deixou uma lista E agora O dia a dia Ele não estaria lá no Novo Hamburgo também Estaria de folga Descansando Ele está aí E quatro jogadores Deu aqueles quatro Deu três O outro não deu Vai no plano B Quem é que a gente pode jogar no lugar do governo? Tem o plano A, o plano B e o plano C Quando não der a contratação do A e do B vai para o C É isso que o Beto fez Faria em Santa Cruz Se não estivesse em Criciúma Só que claro Ele vai estar lá Ele tem que cuidar o dia a dia do Criciúma Tem jogos Tem viagens Enfim Eu acho que seria pior Se ele levasse a comissão toda junto Aí sim o Novo Hamburgo ia ficar totalmente O acéfalo que eu citei Na comissão está trabalhando E hoje o Beto liga aqui Deu ou fulano? Não deu Então vamos para a solução B Olha eu vejo assim Eu vejo que se tem alguém Que possa perder mais com essa situação É o próprio Beto Se ele se der bem no Criciúma E o Criciúma quiser ficar com ele Ele tem que indenizar o Novo Hamburgo Aí o Novo Hamburgo em novembro Arruma técnico no nível do Beto onde? Pô, mas quem sabe? Por que não? Onde? Bom Vai estar todo mundo empregado? Não, quem sabe? Vai estar todo mundo empregado? Pode ser, pode ser que sim Pode ser que não Pode ser que encontre Pode ser que não encontre Responda! É difícil Ele gostava de fazer isso no rádio Responda! Responda agora! É, meu espectador O que o senhor do Martinho no rádio era assim Responda agora, minha responda! Acha um cara do nível Campeão gaúcho Do nível do Beto onde? Eu concordo contigo É difícil Mas como é que eu vou saber daqui a três meses o que vai acontecer? Ah, mas aí que tá Muito que o Novo Hamburgo já tinha achado E se o Beto for mal em Criciúma, ele pode se queimar um pouquinho? Achado agora no meio do ano, né? Tu acha que o Itamar vai chegar em novembro e não vai estar empregado? Ele já tá ali Fechou Já tá empregado Já tá empregado Aqui, ó Luiz Carlos Vinc Itamar Benhur O Vinc tá parado É, por enquanto, né? Ué Daqui a dois meses Por que que não pode ser o Vinc? Mas daqui a dois meses ele não vai estar parado Eu não sei Acho difícil Tem bode cristal Uma coisa que me chamou a atenção Que você não deve ter acompanhado Pois não Nós fizemos uma entrevista com o Beto Campos E ele disse que vai contratar pouquíssimos Recontratar pouquíssimos jogadores que foram campeões Ele disse que não quer colocar sobre as costas desses jogadores uma responsabilidade maior Mas eu acho que assim não é, Zequinha Olha aqui, ó Talvez ele vai manter uma base de dorsal Zequinha, quando tu contrata Acho que o Amaral volta Ó, Zequinha, quando tu contrata os mesmos jogadores que foram campeões Eu acho que não é só essa questão da responsabilidade de ser campeão de novo É o ritmo de jogo, é os caras se conhecerem, é o conjunto que eles têm Isso soma Isso soma Agora, isso que o Zequinha falou e que o Beto falou pra eles, no caso, eu acho que procede Ah, mas aí então é o seguinte Eles vão entrar em campo com aquela pecha Aí cada jogador que foi campeão Então ele não volta mais pro time A gente foi campeão aqui no passado Olha, eu fui campeão e é ruim, viu? É ruim ser campeão Não é mais vou me contratar, os caras vão tirar o pé agora Ruim não é Mas que vai levar quantos anos pra Vamburgo ser campeão? O Jorge Baltar hoje, telespectador, tá que nem melancia quente Melancia quente Louco que fazem mal comprar alguém Aquelas que compram duas por cinco reais Só um pouquinho Então agora eu não vou Câmera um, câmera dois, onde é que eu tô? A três Olho no olho Aqui, ó, só um pouquinho Mas então eu não vou contratar Mas, meu Deus, eu ouvi isso do Luiz Fernando Martins Que também é um ícone da reportagem Zequinha trouxe e eu concordo Zequinha é um ícone dos comentários Agora você não fala o ícone dos técnicos gaúchos que foi quem disse isso Mas pelo amor de Deus Exatamente, foi o Beto Campos que falou isso O bambambã do Rio Grande do Sul hoje como técnico é Beto Campos Mas então assim, ó, aqui ó O cara não vai jogar E ele não tem... Qualquer desses caras que jogam no Grêmio, por exemplo Não querem ser campeão da Libertadores Senão eles não vão renovar o contrato pra jogar no Grêmio mais Não é isso, é que o Beto quer evitar aquela peste de bom Nós temos que jogar lá agora e temos que repetir Temos que ser campeão de novo Isso pode... Eu já achei que nem o Beto voltava por isso Tá bom esse programa hoje Isso pode ter repente, não é? Estou gostando desse programa O programa tá bom Para algum jogador ou outro Ele vai querer, com certeza, tentar trazer uma espinha dorsal O Matheus Goleiro, acho que é dificílimo trazer Caviccioli Mas deve trazer um do nível dele Um jogador, por exemplo, branquinho Se não conseguir trazer o branquinho de volta Que é o homem da velocidade, do contra-ataque Ele vai trazer um similar Com essas características Ele gosta de centroavante de referência Será o João Paulo? Talvez não, já mais idade e tal João Paulo tá no lugar do... Mas ele vai querer jogadores com características O João Paulo tá no Juventude Sim, eu sei, mas tá titular lá porque o... O Thiago Marques O Thiago Marques tá lesionado O Juninho, o Juninho vem? Não, o Juninho talvez não Mas vai trazer um cara que recompõe Um cara que corre Essa é a ideia, Baltar Já chegou o Michel Como diz o... Chegou não, mas já está acertado Quer dizer, tem jogadores que vêm do exterior Tem mais jogadores acertados Tem jogadores de São Paulo chegando Tem jogadores de vários estados do Brasil O Everton Curis E o Beto E o Rafael E o Darley Estão em pesquisar muito Futebol gaúcho Futebol gaúcho Futebol gaúcho Estão formando um grupo novo E pode acrescentar, inclusive Que essa passagem do Beto no Criciúma Com jogadores da Série B Porque ele vai enfrentar aqui Por que não? Nomes diferentes Que pelo menos aqui a gente não cogita Ou ele vai jogar hoje Vai jogar amanhã Vai jogar no próximo final de semana Daqui a pouco ele vai surgir Ou do Criciúma Ou até adversários do Criciúma Que a gente aqui No momento desconhece Que ele possa captar Para mim, por exemplo Um dos melhores laterais direitos Que já passou pelo Novo Hamburgo O Léo Não sei se vocês concordam Vou jogar o chão agora Está no Náutico O Beto que levou para lá Poderá voltar Por que não? Junto com o Beto O Amaral está lá E assim por diante Então, quem sabe? Muito bem Deixa eu chamar os nossos apoiadores culturais O programa está bom hoje Está competitivo Está no debate Isso é importante Para a FACAT Faculdades Integradas de Itacoara Você está vendo aí O Alex Carioca Está colocando o card aí Da FACAT PVC Sul Plásticos Tudo em plásticos Para você Melhor atendimento Do amigo Toninho Um abraço Para os amigos aí Da PVC Sul Plásticos Doutor Geraldo Andrade Advogado Especialista em Direito Desportivo O endereço O telefone O e-mail aí Do nosso amigo Geraldo Andrade Doutor Geraldo Andrade Advogado Postos Petrovin Em dois endereços Na Paraíba E na 1º de Março Esquina Com Móveis Lider É isso aí Postos Petrovin Em dois endereços Muita economia Troca de óleo A loja de conveniências E o atendimento É a gasolina Com qualidade Dos postos Petrovin Cláudios Móveis Para o escritório Um abraço Para o amigo Da Cláudios Móveis Para o escritório O amigo Cláudio E o outro Cláudio Da SVR Portaria e Vigilância Os cards aqui do programa Os nossos parceiros Apoiadores culturais Do nosso programa Fechar agora com E o Amoré O Índio Capilé Vamos fechar com o Amoré Nós temos cinco minutos Para falar de Amoré O Amoré que só treina Durante a semana O próximo compromisso Copa Paulo Santana É quarta-feira No estádio Cristo Rei 20 horas Contra o Ipiranga de Erechim Não era propriamente O adversário Que o Amoré Gostaria de enfrentar Por quê? Tem uma viagem longa A hospedagem É um custo a mais E tem muita gente Que chegou a circular Que o Ipiranga Já está na Série C Não vai dar bola Para a Série D E ontem A direção do Ipiranga Disse não Estou esquecendo Que pode optar Pela Copa do Brasil Copa do Brasil Então o Ipiranga Que dispensou Três jogadores apenas Daquele time Que estava disputando A Série C Continua com Hélio Vieira Como técnico Joga a segunda Lá no É bom estilo O Ipiranga É um bom time Pelo menos Ele estava O time Estava jogando A Série C Então E desses três Que foram dispensados Um era reserva Praticamente Do time titular Apenas dois O Amoré Vai ter a ausência Do Faísca Que o Faísca No último jogo Não valendo mais nada Lá contra o Cruzeiro Acabou levando o terceiro Amorélo E depois sendo expulso Consequentemente Pega dois jogos Não queria viajar De certo Mas às vezes Também eles aprontam Até para o telespectador Zequinha Que não está tão bem Informado assim A Copa Paulo Santana Já está na segunda fase A fase de mata-mata E hoje A novidade O Cruzeiro De Cachoeirinha Contratou quatro jogadores Nossa Três de São Paulo E um de Santa Catarina O presidente Declarou E aí eu fiquei Muito feliz Que a meta Do Cruzeiro Na Copa Paulo Santana É o Campeonato Brasileiro Série D Eu fico Assim Não puxo os cabelos Porque eu não tenho Ah Copinha Um laboratório Ele vai ter que chegar Na final Ah Copinha Um laboratório Sim Mas o objetivo Eu não gosto Quando as próprias direções Já desvalorizam O campeonato Ah Copinha Para fazer um laboratório Então não disputa Para gastar dinheiro Para chegar no final do ano Desarmar tudo Comissão jogadora Então não disputa Pelo menos O objetivo do Cruzeiro Ficou bem claro Que é chegar Numa série B Se vai chegar Não vai chegar Aí é outra história Sim E a Copa E a Copa também A própria Federação Amanhã nós vamos ter Sábado Agora de tarde Nós vamos ter dois jogos Ah O Internacional Em São José Já valendo Pelo mata-mata E o Grêmio e o TAC Ainda valendo Pela repescagem Quer dizer Então A própria Federação Não valoriza Quer dizer Então No dia que começa A Copa Ainda tem uma repescagem Com o Grêmio e o TAC Jogando Hoje à tarde No CT Ele Dourado O Grêmio Já que você falou Do Grêmio O Grêmio de transição Ele chamou Que estava jogando No CSA Acho que é O Felipe Tontini Que é um meia Aliás O Grêmio tem Um menino chamado Patrick Que vai ser inscrito Agora na Libertadores Tem o Jean-Pierre É outro menino bom Jogador de meio de campo O Grêmio está formando Muito bons jogadores De meio de campo E esse Felipe Tontini Aí faltou oportunidade Para ele O Zequinha lembra De um outro volante Magrinho Moreninho O Araújo O Araújo Que é um baita De um volante Que eu não sei Onde foi parar Jogou Jogou Agora Foram os dois volantes O Caio é outro volante Que está pedindo passagem Para mim Esse Caio Olha É no nível Do Ramiro Para melhor Porque é um jogador Que chuta de fora da área Como o Ramiro também Mas é um jogador Que retém a bola Sabe É um jogador No nível É porque o Ramiro É o homem de confiança Do Renato Então eu acho Por aí Só para fazer essa colocação Ainda de Aimoré Alguma mudança Alguma novidade Em relação a patrimônio Zequinha Não Mas há Alguma novidade Em termos De uma reunião Extraordinária Do Conselho Fiscal Está dando algum Problema De algum desvio De metas Veja bem O que eu estou dizendo Desvio de metas Aimoré vendeu Parte do seu patrimônio Para cumprir Um objetivo E esse objetivo Segundo os conselheiros Não está sendo cumprido Então O Conselho Fiscal Chamou a direção Para dar explicações E após será reunido Então o Conselho Deliberativo Eu já estou dizendo Se o Aimoré Continuar a fatiar O seu estádio Vai disputar O campeonato de futsal O ano que vem Vai ficar tão pequenininho Que não vai ter Mais o campo Vai jogar no campo do nacional E vai acontecer O que aconteceu Há anos atrás Com o esporte Clube Novo Hamburo Que teve que vender O seu patrimônio Para pagar dívidas Está hoje Numa casa nova Vai ao Liberdade Só que já está Com dívidas de novo Não adianta Fazer um trabalho Bem feito Como foi feito Naquela época E daqui 6, 7, 10 anos Depois Volta como era antes No quartel O Cruzeiro De Porto Alegre Na época Vendeu o Estrelão Até hoje Não conseguiu fazer O seu estádio Está com a estrelinha Até hoje Tem um baita De um projeto Muito bonito Esse Não terminou Só que não está pronto E o Cruzeiro Já teve sim O dinheiro Para fazer o estádio Aí você começa A paga a folha Que paga ali Paga um atrasado Entra uma causa trabalhista Você paga E é o valor Aquele Quando se vê Foi Valeu Obrigado Zequinha Um grande abraço Bom final de semana A todos Valeu Obrigado também Para você De nada Jorge Voltaro Um abraço Zequinha Telespectadores Até sábado que vem Isso aí Um grande abraço Obrigado Alex Carioca Todos os nossos colegas Da Rita Guarda A apoiadores FACAT PVC Sul Plásticos Doutor Geraldo Andrade Advogado Postos Petrovi Cláudios Móveis Para Escritório E SDR Porta Alegre Vigilância Logo mais 19h30 No canal 6 Da NET Amanhã 8h30 Aqui no canal 14 E também em São Leopoldo Na Reprise Um grande abraço E até a próxima semana Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho